Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente vai pelo vídeo informativo, um vídeo relacionado ao cartão online do Santander, que é o cartão dos cartões de crédito, esse cartão é para compra online, porque o cartão do Santander físico não faz compra online, tá? É uma questão de segurança do Banco Santander, como o cartão online é a sua, é, como o cartão online é assim, fácil de gerar e mais seguro para usar na internet. O cartão online dá início a mais segurança, praticidade nas compras feita em sites, app exclusivos e os de uso recorrente, como os de delivery, music, ou música, né, transportes e séries e filmes, como Netflix, etc, e todos os outros que existem. Como gerar seu cartão online? Acesse o app Away, clique no botão gerar cartão online, insira a sua senha e pronto, já pode usar o seu cartão online, tá aqui, e o cartão online é sempre validado pelo ID, Se você não tiver o ID instalado no seu smartphone, no aplicativo Away, você não consegue gerar o cartão online, não vai conseguir fazer compra pela internet, nem com o físico, nem com o online, que é o cartão digital. Tá aqui mostrando dicas. Após gerar o cartão online, você pode desabilitar seu cartão físico para compras na internet. Ó, antes não, ele não poderia comprar, daqui tá dizendo que a gente pode desabilitar, mas antes não podia. App Away, só se eles mudarem essa regra. App Away, opções, loja virtual, pode ser que eles tenham feito alguma mudança, que eu não tô sabendo. Sei que antes, quando lançou o cartão online, e por uma questão de segurança, o Santander fez o seguinte, desligou os cartões físicos para compra na internet. Talvez aconteceu alguma coisa, eles fizeram alguma mudança. Conheça os benefícios, compartilhe a fatura, melhor data de compra e limite com o cartão físico. Pode ser usado mesmo antes do cartão físico chegar. Você não paga nada mais por isso, deixa você mais protegido contra fraudes e golpes na internet. E mais, o número do cartão online permanece sempre o mesmo. Por isso, você pode cadastrar e salvar em todos os sites e apps exclusivos, os de uso recorrente. O que o torna mais seguro é o CVC dinâmico, que muda com frequência e te protege contra golpes. O CVC são os três números de segurança do cartão. E fique tranquilo, suas compras recorrentes continuam sendo aprovadas, sem necessidade de atualização do CVC. Gere agora o seu cartão online, clique aqui. E outro detalhe, dizendo o Santander aqui, dando chá, falando com a gente, pronto. Outro detalhe que eu estou dando para dizer a vocês, sobre a fatura de Santander, o Santander já avisou a todo mundo. Agora, só a fatura digital. Eles não mandam mais a carta, tá? Independente de que você tenha escolhido ou não aceitar a fatura digital, ele já avisou por e-mail que a fatura digital ele manda. Mais um detalhe. Quanto ao fechamento da fatura, antes o Santander dava dez dias para fechar a fatura. Agora, só são cinco, tá? Eles foram diminuindo e diminuiu o tempo para fechar a fatura, tá? Mais um detalhe. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa dizer para vocês. Outro detalhe. Quem tem só o cartão do Santander e quiser ter a conta, faça a conta, porque é muito bom para você pagar o seu cartão de crédito na conta. Você faz a conta normal com o pacote de serviços essenciais. Aí você não paga nada pela sua conta. Você vai ter direito de empréstimos lá. Se você tem um cartão de crédito, com certeza vai ter. Porque o Santander me deu isso também. E você pode fazer o pagamento da fatura do seu cartão lá. Antes eu pagava em outros bancos e de madrugada já dava baixo. Já era bom, era rápido. Quando eu pagava em cash no banco, que eu pagava com o cartão avulso, era instantânea a volta do limite. Mas agora não. Você paga dentro do aplicativo Santander, que é o aplicativo do banco, quando você abre a conta. E instantaneamente, assim que você pagar, o seu limite volta na hora. Se você tem um limite que não é muito bom, assim não é muito alto. E você precisa daquele limite para usar logo após. Até porque as pessoas, nesse período tão difícil, estão usando muito o limite do cartão de crédito. E quando ela paga, ela precisa exatamente recomprar de novo. E geralmente é mercado, fazer mercado. Então, você corra, abre a sua conta no Santander. Porque você pagando sua fatura no Santander, dentro do aplicativo, você deposita o dinheiro lá e paga a fatura lá. Imediatamente, sua fatura está dada baixa. E qualquer coisa que você for fazer, assim, parcelar a fatura do cartão, etc. Tudo fica fácil com a conta do Banco Santander. É isso aí, o vídeo é informativo. Espero ter ajudado vocês. E eu gosto demais do Santander. Dos bancos físicos, eu acho que mais gosto. É muito bom o Banco Santander. E as funcionalidades, eu gosto muito do Huawei. O Huawei é muito interessante, muito bom. É o aplicativo de cartão de banco físico mais legal que eu já vi. Muito bom mesmo. Parabéns ao Santander com os seus produtos e serviços. E faça uma conta, é muito boa. Abri a minha, adorei. Já fiz o unboxing do meu cartão aí, da minha conta. Eu não quis outro cartão de crédito, porque eu já tinha um cartão de crédito. Também não quis o cheque especial, porque eu não gosto do cheque especial. E é isso, a conta é massa. Tá certo? Pode abrir do jeito que eu disse, que vai dar tudo certo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. Eu deixo o link aí também do Mercado Pago. Moderninha X e PagFone também. São sete máquinas do PagSeguro. Quando você compra a máquina, nos meus links, você ajuda o canal. Eu também deixo o link aí do Mercado Pago. Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina também será sua. E nesse link você irá para o Mercado Pago. E lá terá as quatro máquinas para você escolher. Lá vai ter meu nome bem grande, assim, o Adit de Cor lá no site. Se você não tem a conta do Mercado Pago, você terá que abrir essa conta do Mercado Pago. Até porque a máquina fica ligada a essa conta. E essa conta completa com Pix, você ativa o rendimento de 100% de CDI, que o seu dedo na conta fica rendendo. Se você estiver limpo, você tem a chance de ser aprovado no cartão de crédito. Lá e lá tem vários tipos de empréstimo. Um empréstimo com desconto em transação de máquina. Empréstimos pessoais, que mais dois tipos, são três, que o Mercado Pago bota mercado crédito. Aí lá no PagSeguro tem a conta deles lá com Pix, com tudo, só que o cartão de crédito deles ou sai lá com investimento CDI, mais cartão ou portabilidade de salário. O Mercado Pago nessa parte de crédito funciona diferente. Lá no PagSeguro é mais desenvolvimento de máquina. E no Mercado Pago, eles vão para dinheiro mais com créditos, né? Então, eu gosto dos dois, tá? Mas o Mercado Pago em matéria de crédito é muito interessante. Muito interessante mesmo. A máquina deles estão muito boas. E o dinheiro também na hora, na sua conta. Todos os dois botam o dinheiro na hora, na sua conta. Passou o cartão do cliente, está na hora. Então, eu agradeço muito a vocês que compram as máquinas nos meus links. Embaixo do vídeo tem uma palavra, inscreva-se no canal. Você vai lá, clica no vermelhinho. Aparece três sininho. No primeiro sininho, você clica. Quando passar os comerciais, não se esqueça. Veja os comerciais, que é a forma que você ajuda o canal. Se você gosta do canal, veja o comercial que você estará ajudando o canal. E quando você comprar as máquinas, ajuda o canal, eu agradeço demais. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. E para você fazer o ID, que eu já fiz vídeos mostrando, você tem que ir no banco com o seu smartphone, tendo pacote de internet, levar seu cartão, você vai no banco, bota seu cartão na máquina, no caixa rápido, e ali você começa o processo para aparear o ID, que é a segurança de Santander, com o aplicativo no seu celular. Depois da lhe feita, você pode fazer tudo. Isso serve também para a conta Santander, tá? A mesma coisa você também tem que fazer, se você tiver a conta, também vai fazer o ID da conta também, tá? Não... Quando for fazer, leve tudo, para você fazer tudo de uma vez. E também, quando você teve um celular já cadastrado, lá mesmo no banco, você já pode desconectar aparelhos que você já não tem mais, que você mudou de aparelho. Eu fiz aqui um resumo total, porque está tudo assim mais fácil. Agora, quanto quem mora longe e não tem banco Santander, eu ainda não sei como é que faz, porque eu não tenho essa informação, porque às vezes a pessoa mora no local que não tem banco Santander perto. Eu ouvi falar que às vezes dá para fazer o ID no caixa 24 horas, não tenho certeza, porque eu nunca fiz assim no caixa 24 horas, eu sempre fiz no caixa do banco. Tchau, tchau, um abraço.